Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. A Apple atualizou esta semana sua lista de produtos clássicos e obsoletos no mundo todo. A novidade é que o iPhone 5 entrou para a categoria de dispositivos obsoletos. Isso significa que o celular não tem mais suporte a reparos pela fabricante. A política da Apple é de fornecer reparos e troca de aparelhos por, no máximo, 5 anos após o fim da fabricação. O iPhone 5 foi lançado em 2012 e foi o primeiro celular da empresa com tela de 4 polegadas. Foi também o último smartphone cujo desenvolvimento foi supervisionado por Steve Jobs, que faleceu um ano antes. Rumores indicam que a Apple pode começar um programa de suporte extra para iPhones e iPads antigos, mas a empresa não fez o anúncio oficial ainda.